DDD 3399111443 Oi Nico, vi você hoje Aí ó Com todo o respeito Você é mais lindo pessoalmente Ela pediu pra avisar Lê pra mim por favor, mais alto lá De novo, que eu tô meio sem óculos Lê alto Oi Nico, vi você hoje Com todo o respeito Você é mais lindo pessoalmente Que mentiu rapaz Oi Nico, viu É outra mensagem, a mesma Oi Nico, vi você hoje Com todo o respeito Você é mais lindo pessoalmente Que isso Sou a Cláudia da Talai E não perco seu programa Que é nota Quanto? 100 milhões? 100 milhões Manda beijo pra mim Beijo pra Cláudia Viu? O seu número de celular tava errado Da TV Leste Aí, não falei aqui a pouco Aí, ajustou o número A mensagem chegou Próxima Boa tarde Nico Sou o Pedro de Itarumirim Seu programa é nota 1000 Tamo junto Pedrão Próxima Oi Nico, aqui é Letícia De Itaflotone Do bairro Jardim São Paulo Querer mandar um abraço Para minha avó Alaide Lá no bairro Cidade Nova E pra minha mãe Marilene Abraçada A vovó Alaide E a mamãe Marilene Lá no Cidade Nova Tamo junto Beijo pra você Letícia Próxima Olá Nico Um feliz ano novo Com muita saúde Paz e alegria O resto a gente corre atrás Tudo de bom pra sua equipe Você e família Marlene do Santos do Mundo 2 Marlene me abandona Não Tamo junto Quem tá sumido É o Davi diferenciado Alô diferenciado Você sumiu Próxima Nico O dia hoje É mais que especial Pois é aniversário Da minha filha Barra Nora É uma sogra Que considera a Nora Como filha Entendeu? Existe sogra desse jeito Considera a Nora Como filha Olha o exemplo aqui É a Marli Nora E filha A dona Ah Ô Felipe Felipe não sei o que Não sei o que lá Que a mãe dele Acho também a noiva dele Igual filha Sua noiva é Parentesco Meio longe comigo Mas Deus te abençoe Ilumine sempre minha filha Chama a Nora Filha Feliz aniversário Abraços Nico Oi Manda um balanço pra ela Ela merece Manda um balanço pra ela Ela merece Ela duas vezes Não dá pra falar não Manda um balanço pra ela Ela merece Viu? Merece mesmo É a Nora Que é filha Ei Edilene Mandar um balanço pra ela Balanço Edilene Um beijo pra você Marli Se você tiver outra Nora Você tá enrolado hein Marli Se tiver duas Tem que mandar Depois pra outra também Boa tarde anjo Anjo sou eu rapaz Tá falando não? Boa tarde anjo Qual é Gabigol? Boa tarde anjo Que Deus proteja todos vocês Nico Você é um gato Você é um gato Viu? Gabigol antes de falar Um príncipe Ó Eu sou um príncipe Viu falar um príncipe em Nova York? Eu sou um príncipe aqui no balanço geral rapaz Eu sou comendador de governador Valadares Passou Hã? Sapo que virou príncipe? Onde tá escrito isso? Você é um sapo que virou príncipe Que rapaz Tá escrito isso lá não Boa tarde anjo Que Deus proteja todos vocês Nico Você é um gato É gato não é sapo Não rapaz Você é doido É um príncipe Você é nota mil Seu programa é o melhor do mundo Parabéns pelas explicações Você explica tudo direitinho Tá Tá Manda um abraço pra mim Laís de Nanuki Beijo Laís Paz para Nanuki É Próxima Boa tarde Nico Natal passou Mas eu estou desejando um feliz ano novo Sou Marli do bairro Cachoeira do Vale Em Timóteo Estou com você todos os dias Não me abandona não Marli Nós estamos juntos Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Aí quando é feriado Também Ao vivasso Ano novo vem aí Você vai estar aqui diretor Segunda-feira Quem diretor? Segunda só vai trabalhar diretor? Segunda? Por quê? Ele está de ferro Segunda não vai ter o balanço geral não? Ah vai estar o vivasso Só o diretor que vai estar de folga Você me assusta Aí meu coração não aguenta de emoção Ô Marlin Beijo pra você Não Segunda-feira nós estamos aqui ao vivasso Tchau Tchau